Acontecerá nesse final de semana, sábado, às 16 horas, na Praça do Valino, o projeto Mães que Brilham. E a secretária de Assistência Social do município vai falar um pouquinho. Carla, como vai ser esse evento em homenagem ao Dia das Mães? Precisamos mexer com as famílias do nosso município, né, Cleiton? E esse evento, ele é um evento em parceria com todas as nossas secretarias. Tanto a educação, quanto a saúde, quanto obras, quanto a assistência social, enfim, com o TRAM. É uma parceria em conjunto. Todos os portariados, todos os funcionários voluntariamente vão participar. E eu quero aqui convidar você, mamãe, pegue a sua família, os seus filhos, vá para a Praça do Valino, na Praça Central, em frente à Igreja Matriz. Mas, neste sábado, a partir das 16 horas, nós vamos ter premiação, nós vamos ter dança, nós vamos ter música, nós vamos passar uma tarde gostosa em família. É esse o objetivo do Dia das Mães, reunir as mães. E vocês podem aproveitar, levar chimarrão, levar tererê, curtir, fazer piquenique na nossa praça. A praça está sendo toda arrumada, toda organizada, para você curtir um piquenique. Traga seus filhos, a sua família, pula, pula, Cleiton, nós vamos ter lá também. É para ser uma tarde gostosa com as mães, com os filhos. Tarde de família. Quero agradecer, gente, imensamente a cada funcionário público que está ajudando nesse trabalho, porque dá muito trabalho, Cleiton. Dá trabalho de você organizar um evento assim. Eu quero agradecer, quero falar para as mamães. Deixem o celular em casa. Os seus filhos não levarem celular, levar bicicleta, levar carrinho. Brincar. Vamos brincar na nossa praça. Esse é o objetivo, Cleiton. Brincar na praça. Vamos resgatar essas brincadeiras de criança. Esse contato entre mãe e filhos. Isso é muito importante para nós formarmos bons cidadãos. E também, eu não posso deixar, né? Eu acho que a mãe se realiza nos seus filhos. E eu quero dizer que eu sou muito realizada com meus dois filhos, o Júnior e o Bruno. A mãe só tem tranquilidade e paz quando os seus filhos estão bem. Então, meus filhos, um beijo para os meus filhos e para todos os filhos aqui de Rolim de Moura. E para todas as mães, que o seu dia é especial. E para todas as mães, que o seu dia é especial.